Educação Eu peço volta, volta desgrama Se eu vá querer te amar Se eu vá querer te amar Se não adiantar Eu mando barro de mensagem na sua porta Eu peço volta, volta desgrama Se eu vá querer te amar Se eu vá querer te amar Eu peço volta, volta desgrama Se eu vá querer te amar Se eu vá querer te amar Eu pulo sobre um toque Que o vizinho tá apaixonado É hora de um brega Dá-se mais uma, menina, enquanto eu não volto Espanhol que dó Pela cidade muda Pedindo pra você Volta pra mim É uma loucura por amor De um homem que errou Mas que tá arrependido Ficar sem você é um castigo Eu peço volta, volta desgrama Se eu vá querer te amar Se eu vá querer te amar Eu peço volta, volta desgrama Se eu vá querer te amar Se não adiantar Eu mando barro de mensagem na sua porta Eu peço volta